É um filme sobre um cachorro que espera o dono Na porta do trem Oi gente, essa segunda eu não gravei vídeo, então hoje eu tô gravando E esse vídeo vai ser sobre as coisas que eu gosto na Netflix Eu gosto muito de assistir séries e eu assisti um dia desses uma série chamada O Sem Que é sobre umas pessoas que moram numa nave e essa nave está ficando sem oxigênio Então tem que mandar algumas pessoas pra terra pra ver como é pra sobreviver E aí eles ficam perdidos e acabam tentando sobreviver na terra sem nada A outra é lógica, eu acho que todo mundo já ouviu falar porque passou na rua Bom, são 50 pessoas que ficam presas em uma ilha após o avião delas caírem nessa ilha E elas tem que tentar lutar pra sobreviver O problema dessa série é que estão 6 temporadas e cada um tem 25 episódios Se você gosta de terror ou suspense, pra mim The Babadook é o melhor Bom, ele fala sobre a história de uma mulher que encontra um livro chamado Senhor Babadook Ela começa a ler pro filho e não é uma história feita pra criança E coisas muito estranhas começam a acontecer na casa dela Se você gosta de cães e de chorar Sempre ao seu lado é uma das melhores opções Que é sobre um cão que fica esperando seu dono na frente do metrô por 10 anos E quando seu dono morre, ele continua esperando E eu amo esse filme Outro filme legal de cachorro é o Marmadook Que é sobre um cachorro chamado Marmadook Que vive com sua família e ele se muda um dia E tem que enfrentar vários problemas passando pra casa Na Last Clicks também tem várias decoradas de outros desenhos legais Como Gumball e Orange Aventure Pim Eu amo Orange Aventure Pim Na Last Clicks também tem Star Wars Que é bem legal, só que só tem o episódio 4 Mas se vocês quiserem assistir, ele é muito bom pra entender os outros filmes Outro filme que eu gostei muito foi a Atividade Paranormal Eu assisti o 2 e o 4 Tem várias coisas estranhas que acontecem e que dão muito medo Porque são filmadas por câmeras de noite Outro filme bem legal é Tomboy Que é sobre uma menina que quer ser um menino Aí ela começa a se vestir como um menino E quando ela se muda pra uma casa nova Ela começa a falar pra todo mundo que é um menino Bom, a coisa não fica muito legal quando a mãe sabe disso O impossível é uma história real De uma família que vai passar férias na Tailândia e acaba se deparando com o maior tsunami da história Uma viagem tranquila acaba virando uma luta pela sobrevivência E o prêmio de pior filme vai para Círculo Esse filme é uma bosta Não tem nada, só são 50 pessoas trancadas num círculo de tortura Tentando decidir quem morre e quem vive Eu perdi 1 hora e 57 minutos da minha vida Eu poderia Estar comendo Enfim, esse foi o pior filme que eu já assisti na minha vida Tchau gente, espero que vocês tenham gostado E assistam todos Menos círculo A não ser que você queira ver um filme E não se esqueça de dar seu gostei aqui embaixo E se você não é inscrito, por favor, se inscreva